E aí campeões, sejam bem-vindos. Eu sou o Felipe Caretoni, gerente de comunidade da Ubisoft no Brasil, também conhecido por todos, por muita gente como Panetone Ubisoft. E hoje, mais uma vez, estou do lado do Marcelo, do canal Vim, Vim, Joguei. Como é que você tá, Marcelo? Eu tô bem, cara. Tudo certo, tudo tranquilo. Ansioso pra essa final, pra ver como é que foi o resultado. Vamos ver como é que é esse resultado aí. Brasil vs Portugal, né? Brasil vs Portugal, né? A gente tem aqui hoje BR, Soul Power e Rasta Joint 15, né? Deixa eu explicar um pouco como é que aconteceu isso, né? A gente teve, durante dezembro, o torneio Origem dos Campeões, durante o mês inteiro. Toda semana tinha Origem dos Campeões. Aí formaram com isso quatro campeões, um de cada semana. E eles agora vão se enfrentar nesse duelo dos campeões, que é aí, vamos dizer, hoje o campeonato brasileiro que vai indicar o campeão brasileiro mensal. Então, todo mês a gente vai ter um campeão do duelo dos campeões. Então, bem bacana. Vai ter novas premiações. Eu ainda vou explicar tudo isso mais tarde pra vocês. Quais que vão ser as novidades, as premiações. Enfim, mais uma coisa que eu tenho que lembrar vocês. Dessa vez, exclusivamente, a nossa transmissão, na verdade, ela tá ao vivo, mas os jogos estão gravados. Eles já aconteceram ontem. A gente teve vários problemas e tal, e a gente optou justamente por fazer essa gravação. Porém, eu só gravei, não assisti até o final as partidas. O Marcelo, por exemplo, não sabe o que vai acontecer. Ele não assistiu. Então, vai ser uma grande novidade pra nós dois. Então, não se preocupem, quem fica chateado. Mas, semana que vem, na próxima final, provavelmente vai voltar ao normal. A gente vai ter a stream ao vivo, normalmente. Então, na verdade, a gente tá ao vivo, mas com um jogo gravado. E é basicamente isso. Então, antes da gente começar, vamos ver se o pessoal no chat tá me ouvindo direito. Pessoal, vocês estão ouvindo? Como é que tá a transmissão? Tá legal? Deixa eu ver aqui o pessoal falando também. Deixa eu ver aqui. O meu chat aqui, acho que tá travado. Não sei, não tá rodando direito. É, o meu até que tá rolando aqui. O último a comentar foi até o DrakPP. Deixa eu ver. Falando de várias resoluções. Das várias resoluções. Pois é. Eu não vi mais ninguém comentando. Então, quem tiver online aí, pessoal, só dá um oi. Deixa eu ver aqui, inclusive, se tá todo mundo conseguindo assistir. A esquerda tá aí, eu vendo também a transmissão. O Kill Virgins. Leandro Turato. Pois é. Agora, segundo diz ali, tem 34 assistindo a gente, né? A tendência deve se aumentar mais. É, vamos ver. Agora, eu fiz aqui, só confirmei aqui o post no site do Facebook. É isso aí, gente. Então, é. Ó, o Caetere falou, aqui tá de boa. Tá legal? Bom, então, vamos lá. Vamos ao primeiro jogo dessa grande final entre BR Soul Power e Rata Joint 15. Lembrando que o BR Soul Power foi o primeiro campeão do torneio Origem dos Campeões. E o Rata Joint, o português, ele foi o terceiro. Então, o pessoal que entrou lá no fórum acabou vendo que a chave é justamente o primeiro com o terceiro e o segundo com o quarto. Então, semana que vem a gente vai ter aí a Pocagedon versus DracPP. E essa semana agora, nessa sexta-feira, hoje, BR Soul Power e Rata Joint 15. Então, vamos lá. Vamos assistir a partida ao primeiro jogo. É isso aí. Beleza, vamos lá. Vamos lá. Bora. Então tá. Então, o que a gente pode ver aqui agora? Damiria versus Ignatius, certo? Então, o que a gente pode esperar aí? Uma Damiria com aquela Damiria Fetis, né? Que eles chamam, que tem criaturas muito fortes. E talvez aí um Ignatius Fortune, né? O que você acha, Marcelo? É, pode ser uma Damiria Fetis, né? Ou pode ser, no caso ali, do Rasta Joint, dá pra ver que ele deve estar indo pra um Ignatius usando Fortune. Isso. Eu já montei um deck desse, sei lá, cara. Eu vejo... Sabe aquela velha história de que esse deck com os outros funciona bem, mas contigo não, sabe? É, exatamente, cara. Foi o segundo deck que eu fiz. O pessoal sabe que eu gosto de usar decks Inferno, né? Então eu fiz o meu deck Rush, de Shormy Rush, depois eu fiz o Ignatius. E é bem isso mesmo, cara. Pra mim é meio 50-50. Às vezes ganha bem, às vezes, meu, sofre uma derrota incrível, né? Então, vamos ver, ó. Ele já colocou aí algumas cartas justamente pra minar um pouco o BR Soul Power. Vamos ver se ele vai conseguir manter isso até o final do jogo. Vamos ver. É, ou o BR Soul Power pode estar usando uma Damiria, como você falou, Fetis ou uma Damiria Slowpoke, né? Isso. Que é um dano... Que eles chamam de um dano mais gradativo. Você vai controlando o jogo, sempre travando, causando um pouco mais de dano. Mas, aparentemente, é uma Damiria, deve ser uma Damiria Fetis mesmo, porque ele tá com dois Juggernaut na mão, uma Lillian. Ó, mas você vê que ele já acabou de puxar o Shinoshi, né? Que é uma das criaturas mais fortes do jogo. Então, realmente, ele vai pra Damiria late game com criaturas muito fortes. E vai tentar se defender pra conseguir ter, mais pra frente, recursos o suficiente pra usar as cartas mais fortes do jogo, né? Enquanto isso, você vê que o Rasta Joint vai tentar subir a sorte dele até 5, pra começar a descartar as cartas do BR Soul Power e, assim, tirar o dano dele por turno, né? Vai até 5, até pra galera que, de repente, não conhece bem, porque ele é a skill passiva do Ignatius, né? Que é ativada quando você chega até sorte 5. Exato. Cada carta que ele faz com o que? Que descarta, causa 2 pontos de dano no adversário. Você vê que interessante, ele usou esse verme ali na frente e usou aquela carta de evento justamente pra destruir o verme dele e aí conseguir tirar 4 pontos de dano da linha inteira. Muito interessante essa estratégia. Eu, pelo menos, conhecia muito pouco dela até recentemente. Muito interessante. O bom é botar isso daí contra a deck Santuário, que usa aquelas emboscadas, aí você bota, a emboscada já dá o dano e já mata a criatura já com emboscada. É incrível, é muito legal. Tem o pessoal perguntando, ah, esse é o primeiro jogo? Sim, pessoal, esse é o primeiro jogo da final do Duelo dos Campeões, então não perdeu nada aí. Quem tá chegando agora ainda não perdeu nada, o jogo acabou de começar. Vamos ver pra onde ele vai, quem vai ganhar. E o interessante é ver, cara, que são realmente dois grandes jogadores, né? O BR Sopower aí com elo 1533 e o Rasta Joint 1502, né? São elos muito altos. Muito difícil chegar nesse nível. Então, realmente, a gente tá aí vendo uma disputa entre, talvez, os melhores jogadores aí do Brasil, por enquanto, que a gente conhece. É, e agora o Rasta Joint já chegou na sorte 5, né? Que é o que ele queria. Exato. Pra quem não sabe, com a sorte 5, toda vez que você usa a habilidade do Ignatius, você consegue, como aconteceu agora, tirar dois de dano da Damiria. É, ele conseguiu descartar uma carta, aí ó, ele usou os salões da Amnésia pra descartar um feitiço da mão do BR Sopower e com isso ele acabou tirando dois pontos de vida da Damiria. Isso acontece só uma vez por turno, né? Porque se fosse toda vez no mesmo turno, também ia ser apelado demais. Ia ser muita apelação, é. É, então é só uma vez por turno que se descartar, aí causa dois de dano. Você vê que o BR Sopower agora tá com uma chama proibida, né? Ele pode usar aí até esse turno, se ele quiser, pra tirar duas vezes o valor de Magic dele contra todas as criaturas do jogo. Mas eu acho que ele não vai usar ela agora, por enquanto, ó. Ele vai usar mais um verme. Vai se defender aí embaixo. É, aquela criatura que o Rastajon... Agora ele vai matar, justamente a criatura que o Rastajon colocou. Mas ela é chata e é boa, vamos botar assim, pro deck dele. Justamente porque se o BR Sopower ficasse com mais de seis cartas na mão, ele teria que ser obrigado a descartar uma carta. Exato. E aí ativaria a habilidade passiva do Ignatius. Exato. É uma carta, essa carta, esse monstro, né? Essa criatura, ela é muito chave pra deck Ignatius, né? É. É, justamente pra você... Se o cara tiver mais de seis cartas na mão, ele acaba tendo que descartar uma aleatoriamente. E aí, com isso, ele leva dois de dano. Você vê que agora ele tá usando, ó, em vira-volta-do-destino e vai tentar descartar uma carta da mão. Eu imagino que seja a Lilin, por ser uma criatura muito... Ou a Forbida, hein? É, só foi a Lilin, ó. Foi a Lilin. Porque... Eu achava que ele ia descartar a Chama Proibida, né? Não sei, né? É, que assim, a Chama Proibida não é uma carta muito forte contra o Ignatius, porque o Ignatius raramente vai ter monstro, né? Então eu acho que ele ficou mais preocupado em tentar se defender daquela Lilin que tem vida 8, né? Então é complicado. É, ele tá mais preocupado em não levar dano, vamos botar assim, direto no herói, né? Então, pra se manter vivo ali. Aí o lance que com a Damiria é isso, né? Aí ele vai começar a ver a mão dele pra ficar descartando, né? A Damiria tem essa habilidade que você pode descartar uma carta do oponente e ele justamente descartou uma carta que faz o outro descartar uma carta, né? Justamente pra se defender desses danos em todas as rodadas, né? Exato, agora ele tem mais uma ali que ele pode travar o jogo, tem o Trono da Renovação também, pra voltar tudo, mas acho que não seria interessante usar. Aham. Porque apesar de tudo tá 16x16, ele não tem nenhuma que descarte, né? Não, ele não tem. Ele só tem aquela torre lá, mas ele não tem agora nada pra descartar. Pois é. O pessoal que tá assistindo aí o chat, o Jonas Jett falou, pô, ninguém no chat aqui fala nada. Eu acho, na verdade, que o pessoal tá compenetrado aí nessa partida. A gente já tá aí com mais de 60 pessoas assistindo. Acho que o pessoal tá... Tá bem compenetrado aí na partida, né? Deixa eu ver quantas pessoas tem. Tem, é, 60 pessoas agora assistindo. Bem bacana. Bacana. É, ele ainda tem a chama proibida, o BR Soul Power ainda pode... Mas se... É, dá uma limpada agora aí, mas vamos ver, né? Se ele vai... Dois vendedores de magia. É, ele pode se defender ainda com os vendedores de magia, né? É, esse vendedor de magia agora pra ele é inútil, porque ele já tá com as duas únicas na mão dele. E usou, realmente usou ali a carta dele, destruiu tudo. É isso aí. É, ele descarta um vendedor de magia, que agora pra ele é besteira. Vendedor de magia mesmo. Exato. E agora ele que coloca a... Que faz descarte, né? É, é bem útil essa carta por os dois decks, na realidade, né? Enfim, agora o Raça Joint, ele tem aí a opção de retornar todas as cartas pra mão do BR Soul Power. Ou, enfim, ficar se defendendo, né? Ele não tem muita opção agora. É, porque ele tem que ficar agora esperando o Vicarta que descarta, né? É. Então, e não tem nenhuma. Ó, usou a ponte quebrada pra retornar aquela unidade pra mão do BR Soul Power e vai usar essa daí agora. Vai usar o altar da destruição, né? Pra tirar, descartar uma carta, como vocês podem ver, e tirar dois de dano. Mas, meu, ó, pra mim a partida tá bem favorável pro BR Soul Power, porque ele tem muita criatura forte, ó. Ele já acabou de invocar uma criatura muito boa, o Maníaco de Fogo Infernal. E todas as criaturas que estão na frente dele acabam ganhando o Berserk, né? Que elas, no início do turno, tem que atacar ele. E ao mesmo tempo, é uma criatura muito forte, que também ofensivamente, né? Então, vamos ver aí se o Raça Joint vai conseguir se defender o bastante pra levar esse jogo até o final. Aí veio mais uma. Ele deve jogar a única? É. Vamos ver qual que ele vai escolher. Deve ser a única, né? É. Não, ó. Não, jogou a terremoto, né? Pois é, exatamente. Ó, o Jonas Jet perguntou aqui. Deixa eu ver aqui. Vamos ver quais são as perguntas. Pessoal, mandem perguntas aí aqui no chat. A gente vai tentar sempre responder dúvidas, sugestões. Podem mandar aí pra gente. Bom, vocês viram que o Raça Joint voltou todas as cartas pra mão do BR Soul Power. E o BR Soul Power colocou de volta tudo aí no jogo. O Cesar Talvez, que se não me engano, ele era o famoso U naquela final. Ele tava falando aqui, a mão do Raça tá ruim. Também acho, hein? Ele tá comentando. Também acho. Acho que ele tá certo. Ou então a mão do BR Soul Power tá muito positiva, né? Tá muito boa. É. Ó, ele vai descartar mais uma carta da mão do Raça Joint. Vamos ver qual que ele vai escolher. Foi a torre, ó lá. Ele não quer... É, justamente a torre. Não quer que, ó... Porque a torre do esquecimento, né? Todos os jogadores têm que descartar cartas até que tenham seis cartas na mão. Isso. E como o Raça Joint tá toda hora jogando carta pra mão do BR Soul Power, ele já se preveniu contra essa carta. Posso dizer, inclusive, que a Damiria, nesse formato dela, ela é muito boa contra o deck do Raça Joint, hein? Ah, é? Contra esse tipo de deck, assim, agora vem um aperto de terra pro BR Soul Power. Eu não sei se o Raça Joint, acho que... eu não me lembro se ele chegou a usar algum PAO Death Seeker. Não, por enquanto nada. Por enquanto não teve nenhum PAO no jogo. Você vê que ele colocou mais aquelas duas criaturas, ó, que no início do turno, elas vão ser atacadas e vão ser destruídas, ó lá. E aí ele acaba usando, né? Ah, só foi falar. Olha lá o PAO. Olha lá o PAO. Pois é. Tá lá. Só foi falar. Só que ele teria que aumentar o Might, né? Mas ele nem usou, ele aumentou outra coisa e acabou usando aquela carta pra se defender nesse turno. É, ele vai usar essa daí pra comprar quatro cartas, essa carta evento. Você tem que descartar uma unidade, uma spell e uma fortune. Aí você descarta essas três cartas, uma de cada uma e você recebe quatro. Ganha, compra quatro, né? Você acha boa essa carta, Marcelo? Cara, depende do deck, né? Se o deck for montado pra isso, pra ter que comprar carta rápido... Por exemplo, eu perdi, né, ontem, jogando contra o meu oponente, ele usava um Amar Mealing. E ele usava muito essa carta evento, justamente pra ele poder comprar cartas logo. Aí ele usava singularidade cósmica pra voltar tudo do cemitério pro deck dele. Então ele ficou nisso. Aí fazia sentido, né? É, aí fazia sentido. É. Depende do tipo de deck, né? Você vê que o BR Soul Power tem na mão uma carta que pode destruir um feitiço contínuo ou sorte contínua do jogo, né? Ele pode usar a qualquer momento essa carta contra essas cartas que barram ele, né? Que o Rassagente tá jogando. Mas eu diria que ele tá muito tranquilo agora, hein? É, apesar de tá 10 a 14, a vantagem tá, por enquanto, aí toda do BR Soul Power. É, ele vai usar essa daí, que descarta todas as cópias, né, de... Vamos botar assim... Do baralho, né, ou da mão. E até se tiver na mão também, isso. Você vê que foi o Jardim do Exast, né, que ela pode ser jogada infinitamente. Ele achou que essa fosse a mais perigosa. E vamos ver aí se ele vai usar a chama proibida. É. Vai acabar usando a chama proibida. Limpou o campo novamente e vai colocar aí um maníaco pra tentar tirar mais um pouco de dano, ó lá. Usou de novo aquela carta. Exato. E fica com muito pouca carta na mão, né? Porque tem que ficar descartando carta da mão o tempo todo. Por causa da destruição, por causa da habilidade. E você vê que agora o BR Soul Power pegou aquela torre, né? Aquela torre é muito útil pra Deck Inferno. Que ela acaba, né, quando tem uma criatura Inferno sobre ela, o oponente não pode comprar carta a qualquer instante. Então, foi exatamente o que ele fez, você vê, né, ó. Se uma criatura de Inferno estiver na torre do Ferreiro, os jogadores não poderão sacar cartas fora de suas fases de abastecimento. Isso acaba com qualquer baralho Ignatius, né? E se causar dano ao herói, descarta uma carta da mão aleatoriamente ainda. Exato, ó lá. É isso mesmo. Esse é o efeito, vamos botar assim. O primeiro efeito é o efeito que funciona com qualquer um, né? É. Qualquer facção acontece isso. Mas se for pro Inferno, tem essa de comprar. Só no turno. Salão do Tormento. Ele colocou aí o Salão do Tormento, né? Se o BR Soul Power não colocar uma carta de feitiço em jogo agora, ele vai acabar levando 3 de dano. Mas ele pode usar aquela carta pra banir uma carta contínua, né? Exato. Vamos ver se ele vai fazer isso. Não, não vai fazer não. Vai atacar mesmo. É, levou 3 de dano, 5 a 13 agora. E vai levar mais 2 agora, hein? Vai levar mais 2. Ó lá, levou mais 2. Vixe, agora tá 13 a 3. Olha só. Mas o Rafa Joint agora não tem mais o que fazer. Ele vai levar 7, 8 de dano agora. É, agora... É, complicou o negócio. É, o turno decisivo é esse, né? Se não vier nada pro Rastadion, acabou. Pois é. É o turno decisivo. Vamos ver agora. Vamos ver qual carta que ele vai conseguir comprar. Pegou de novo aí a... De novo não, né? Pegou a... Ah é, pegou de novo. Pegou de novo. Porque ele voltou, né? É, Rafa Joint agora. Essa carta aí não ajuda em nada. Tirou 0, ó. Você vê que ele usou pra brincar e GG. É isso aí. Acabou a partida. 1x0 o BRSoulPower. BRSoulPower ganhou a primeira partida. Vamos ver aí qual que ele vai atacar, né? Pra dar o golpe de misericórdia. É, e foi apertado, né? 3 de vida. É, acabou. Menos 2. Isso aí. Muito bom, muito bacana. Esse foi o primeiro jogo aí do Duelo dos Campeões. Tem aí alguém fazendo pergunta aqui no chat. Vamos ver. Ó, o pessoal que tiver com problema aí de loading, tenta dar F5. A gente ainda tá realmente com alguns problemas de conexão. Tenta atualizar que logo deve funcionar normalmente. Vamos ver. Tem gente aí torcendo pro BRSoulPower. Tem gente torcendo pro Rasta Joint. É, o César... César Talvez, o U, né? Daquela final lá. Botando aí da Miria, coração. Que ama a da Miria. Vamos ver aqui. Bom, o que você achou, Marcelo? O que você achou dessa partida? Você acha que eles cometeram algum erro no meio do caminho? Ou você acha que da Miria versus Ignatius era mais ou menos isso que se esperava mesmo? O que você acha? É aquilo. Da Miria versus Ignatius. É como eu falei. Engraçado. Quando eu jogo contra alguém que pega o Ignatius, sempre me causa problema, né? Agora, quando sou eu que vou jogar, quando eu monto um deck direitinho, pesquiso e tudo, cara, sei lá, raramente ou... Raramente não. Fica como você falou lá no início. Fica meio que meio a meio pra mim. Então, não sei se sou eu também que tô errando ali um pouco, mas é um deck que muita gente de elo alto usa e gosta de usar, que é o Ignatius. Justamente esse Ignatius fazendo descarte e causando dano no adversário. Eu mesmo adoro usar esse tipo de baralho, né? É muito bacana. Da Miria também. Bom, eu gosto de usar muito os baralhos da Facção Inferno. O pessoal aí sabe. E tem gente aqui preocupado por perder a transmissão ao vivo aqui e perder a final. Gente, não se preocupe. Assim que essa transmissão acabar, ela automaticamente vai pro canal da Ubisoft. Esse mesmo que vocês estão assistindo vai ficar gravado. E eu ainda, na semana que vem, vou publicar esse vídeo inteiro no YouTube da Ubisoft. Vocês vão poder assistir, salvar, assistir quando vocês quiserem com os nossos comentários. Enfim, não se preocupem. Quem perder hoje tiver que sair agora porque é sexta-feira. Só entra depois e vocês não vão perder esses vídeos, tá? Não se preocupe. E é da Ubisoft Brasil, né? Que você vai colocar. Exatamente. Então, aproveita a galera lá no YouTube e já segue também o canal do Ubisoft Brasil que aí você, quando lançar o vídeo, já vai ser avisado que já está no ar e já vai poder rever. e também segue o meu canal também, Vim, Ví, Joguei. Faz aí o seu jabazinho aí. Fala aí. O Marcelo, que tem aí o canal do YouTube, né? O Vim, Ví, Joguei que é muito bacana. Ele recentemente tem usado aí diferentes baralhos em torneios suíços e tal. É bem bacana. E recentemente, ele inclusive usou aí uma da Miria também. Foi uma da Miria que você usou, né? Foi o Garangate. Garangate, é verdade. Que ele usa aí os gates para conseguir... Meu, terceiro turno, você já estava com duas criaturas... O Senhor Abissal no quarto turno. Dois Senhor Abissal lá. Aí no turno seis, três Senhor Abissal. Foi incrível, cara. E naquele meu deck ainda eu coloquei mais quatro daquela... É uma... Uma criatura oito, quatro, oito se eu não me engano. Eu me esqueci qual o nome dela. Abissal Worm. Acho que é isso. O Verme Abissal, né? É, o Verme Abissal. Eu também tenho quatro delas no meu deck. Ou seja, podia puxar ali e você quando tem a carta reforços... Então, assim, é um deck bem divertido. E não está completo. Eu só usei dois gates ali. Não, e eu recomendo o pessoal que quer conhecer esse tipo de deck. É um deck muito divertido para você trollar o adversário, né? Porque, meu, no terceiro turno o cara já tem uma carta muito forte no jogo. É bem legal. Ali o cara acho que só não saiu do jogo porque era torneio suíço, né? E ele ainda podia pegar um segundo lugar ou se não pegasse... Mas se é num jogo normal, a galera é kit, é rei de kit na hora. Automaticamente, pois é. Bom, então, é isso aí, pessoal. Essa foi a primeira partida do duelo dos campeões. É um... Como é que vai ser? É mata-mata, né? O campeonato. E cada jogo é melhor de cinco. Então, se rolar empate, a gente vai indo até que a gente tenha cinco jogos. Então, já foi o primeiro aí da Miria contra Ignatius. Vamos ver qual vai ser o segundo agora, começando já. Vamos lá. Vamos ver. Sandalfon versus o Ignatius. O mesmo Ignatius que o Rastajoint usou no duelo passado vai usar agora contra o BR Soul Power. O BR Soul Power que agora provavelmente tem a vantagem, né? O Sandalfon leva uma boa vantagem contra o Ignatius, né, Marcelo? É, e o... Já pelas cartas que tá na mão ali por ter trono da renovação já dá pra ver que ele vai pra um Sandalfon lock, né? E o Rastajoint mudou o Ignatius dele. Agora não é mais o Ignatius descarte, eu acho, porque eu vi ali um... Magia, né? É... o Puppet Master é o mestre do... Não, o mestre não. É... É... Eu nunca sei o nome dele. Das Marionettes, é, eu sei. Das Marionettes, é. É, justamente é. Ele vai fazer então um Ignatius, na verdade, de magia, né? Olha lá. justamente pra... Pra tentar roubar aí cartas do BR Soul Power e usar contra ele. Isso, aparentemente não... Não deve usar a skill passiva agora do Ignatius nessa... Nessa partida. É, porque ele não vai aumentar a sorte, né, até sim. É. Ele não vai fazer isso. E o... BR Soul Power aí indo pra um Sandalfon lock, né? Lembrando a galera que tá começando aí, existem duas maneiras pra você usar um Sandalfon, né? Tem o lock, que é esse que vocês vão ver aí, o BR Soul Power que vai usar, e tem o chamado Wombo Combo, que você usa Canção dos Perdidos, Lascas de Gelo, e aí você bota uma Lascas de Gelo em campo, e quando eu aproveito quando o cara tá com o campo dele cheio, você usa Canção dos Perdidos e fica removendo pra cima e pra baixo até limpar. Famoso Wombo Combo. Então, ó, o Raça Joint aí ele já vai tentar tirar o máximo de dano possível do BR Soul Power. Já usou um Pao aí, tirou três de dano. Ele sabe que ele pode estar na desvantagem agora, então eu acho que o ideal realmente é ele conseguir tirar muito dano do Sandalfon, né? Exato, porque já tá de cara, o cara tá com 1,15, ali no... Então já tá na cara que é um Sandalfon Lock, né? Já mostra pro Raça Joint que ele já veio com Sandalfon Lock. E é um problemão, porque o Sandalfon, você consegue ficar descartando carta e recuperando vida muito fácil, muito rápido, né? Exato. É muito fácil isso pra ele. Ele pegou herança que a herança quando você não tem mais nenhum recurso tá zerado ali em cima de recurso você ganha, você bane uma criatura do seu cemitério e ganha três de recurso, né? É uma carta boa pra esse tipo de deck. Muito boa, ainda mais se você combinar ela com aquela outra Fortune que ele tem ali no meio pra você ganhar mais dois de recurso e aí usar aquele me fugiu agora o nome que você impede que o adversário por exemplo coloque criaturas no próximo turno, né? Ele pode usar esse combo aí pra facilitar a vida dele. Enquanto isso, o Raça Joint não tem mais criatura na mão, só em jogo e vamos ver agora qual que vai ser a estratégia do BR Soul Power pra contra-atacar esses monstros. E o que é ruim pro Raça Joint porque a mão dele só tá com acho que agora só tá com spell agora na mão do Raça Joint essa daí é, terreno baldio exatamente. Isso. Ele só tá com um spell na mão e o que tinha que ter era ruxar agora o BR Soul Power, né? É, é o jeito mas ó, você vê que o BR Soul Power ele tem muita carta, cara pra deixar esse duelo lá pra frente tranquilo. Ainda tem aquela lá da Cassandra lá, da devoção que ainda cura o herói dele de acordo com o número de cartas que tem em jogo. É. O Jonas Jett falou aqui, ó ele acha que se o Ignatius fosse de descarte ele talvez ganhasse. Exato, é. Talvez ganhasse porque o BR Soul Power também confirmou ali, ó. porque o Ignatius descarte realmente não precisa você ter muita carta em jogo pra causar dano e o BR Soul Power também não vai botar muita carta pra causar dano também em jogo. Então se fosse acho que o Ignatius descarte realmente seria bem mais vantajoso pro Rasta Join. Porque justamente o Sandalfon acaba tendo muita carta na mão e é um prato cheio pro Ignatius ficar descartando essas cartas e tirar o máximo possível, né? Então vamos ver vamos ver aí agora o BR Soul Power vai retornar todas as cartas pra mão do Rasta Join. Ó, usou a herança recuperou 3 recursos vai usar a rio das gemas vai colocar mais recursos e aí usou o terreno baldio pra evitar aí vamos ver que o Rasta Join use criaturas. Exato. Pois é. E aí agora vai ficar nesse ciclo aí. Dependendo fica um ciclo eterno você pegando essa aí volta o que tá no como é que se diz no cemitério. Ó lá vai usar mais um terreno baldio vai comprar carta ó ele tá fazendo o Rasta Join de comprar em milhões de cartas cara. Fica até difícil de ver agora quais cartas cada um tem na mão né? Olha só quanta carta ele já tem. Pois é e agora ele já sabendo que ele deve ter como é que é aquela torre lá torre dos Tower of Oblivion é torre do esquecimento se eu não me engano vai tirar muito dano né? Exato. Você vê que o Rasta Join jogou fora a chama proibida dele né? Pois é porque ele agora o interessante pra ele é ficar com o mínimo possível de cartas na mão né? Pois é. Pois é. Vamos ver agora o que o Sonalfo vai fazer. Aumentou o número de recursos descartando carta pegou a prisão prisão aí praticamente aí não tem jeito você vê que a prisão ela vai tirar um turno a menos pro Rasta Join a prisão não vai poder fazer só praticamente nada praticamente não não vai fazer nada só vai poder aumentar algum recurso ali ó o Bey Soparo colocou ó lá o Rasta Join de começa não tem nada pra fazer provavelmente vai só aumentar uma coisa aí passou o turno o Bey Soparo conseguiu um outro assassino vai tirar muito dano agora do Rasta Join tá ficando complicado pro Rasta Join de novo cara Pois é e eu me lembro quando foi lançada a prisão lá no início ela era uma carta rara né? e e aí eu me lembro que a galera imagina um deck tendo prisão já é chato agora imagina ter quatro no deck aí a galera teve que nerfar pra botar como se fosse única né? você viu agora ele vai tirar nove de dano do Rasta Join é agora tá complicado ele tem aquela torre agora se ele descartar aquela torre acabou porque o Rasta Join tem mais jogo é e esse daí também terreno baldio só botar que não precisa pegar nenhuma como é que se diz nenhuma criatura e acabou ou então a torre mesmo que deve finalizar com a torre ele ó lá ele não usou ele não usou ele poderia ter acabado com o jogo agora é botou o terreno baldio vai dar na mesa no fim das contas mas ele poderia já ter ganho a partida né? no máximo ele vai poder usar esse Puppet Master o Armageddon limpou limpou a mesa mas agora agora o BX acho que vai ver que ele pode aí dá o finish rim agora GG GG 2x0 BX mais um jogo esse foi mais fácil pra ele foi mais tranquilo não ficou aquele 5x3 difícil agora foi realmente só administrar o jogo foi bem tranquilo o que você achou Marcelo? é e assim o Rasta Join teve azar na escolha o herói foi o mesmo mas se fosse o primeiro do Ignatius descarte ele venceria o BR Sopower então foi infelizmente né? é aquilo que a gente fala tem que ter um pouco de sorte também porque na hora de escolher qual herói vai jogar contra quem né? porque tem heróis que são muito melhores contra outros então agora foi falta de sorte do Rasta Join em usar um Ignatius que não fosse descarte né? pois é se ele tivesse mantido mesmo Ignatius como eu achei que tivesse mantido né? a história seria totalmente diferente né? pessoal que está assistindo se tiver algum problema se tiver alguma sugestão crítica pergunta para o Marcelo para mim para o Ubisoft manda aí a gente vai tentar responder o mais rápido possível mas o pessoal está bem entretido aí com as estratégias eles estão falando bastante sobre as diferentes opções que o Rasta Join e o BR Sopower tinham deixa eu ver o que o pessoal anda comentando também deixa eu ver imaginei isso também o Jonas Jett falando o BR Sopower ele falou eu não vi as duas Week of Texas ele podia ter ganho nesse turno realmente acabou mas era tranquilo ele não tem problema ele ter errado ali não foi crítico para ele pois é lembrando essa aqui é uma partida melhor de 5 já está 2x0 para o BR Sopower então se ele ganhar mais uma acabou fim de papo ele é o finalista do Duelo dos Campeões mas o Rasta Joint ainda tem uma chance de conseguir depois empatar vamos ver o Cesar está perguntando pela sua stream o Panetone pois é Cesar agora eu vou ainda explicar isso um pouco mais tarde para vocês mas agora as minhas streams vão ficar um pouquinho mais reduzidas justamente porque a gente vai ter agora olha como vai funcionar a gente tem uma semifinal do Duelo dos Campeões hoje sexta-feira na sexta que vem na semana que vem que vai ser dia 17 a gente vai ter a outra semifinal entre o Drak PP e o Apocagedon e aí na outra semana que é dia 24 de janeiro a gente vai ter a grande final entre aí quem ganhar desses dois jogos e aí a gente vai ter uma semana que vai ser justamente uma semana tranquila aí que não vai ter nada que aí sim eu vou ter minha stream eu vou provavelmente chamar o finalista o cara que ganhou o Duelo dos Campeões para conversar um pouco sobre Doe of Champions mas fiquem tranquilos porque semana que vem vai ter mais stream eu vou distribuir códigos eu estou agora com um monte de códigos novos aí para vocês então aguardem aí calmamente que daqui a pouco eu vou poder sortear isso para vocês até o Drak PP falando agora comigo ali deck louco do cara que ganhou de você joguei contra ele ontem ele usou um Amar Millen contra mim eu até posso falar um pouco dessa partida a primeira partida eu fui de Adar Malik e ele foi com o Amar o Amar Millen sendo que eu não dei muita sorte terminou ele com 10 de vida e eu com 0 e eu usei aquela estratégia do um deck meio clássico de Adar Malik mas com a estratégia de botar Berserker e aquele laço amaldiçoado que quando uma criatura ataca o número de ataque dessa criatura causa dano no próprio herói dele aí foi assim que eu consegui reduzir um pouco aí na segunda partida eu imaginei que ele fosse repetir o Amar Millen então eu mudei para Ishuma porque ele usava muito escudo de pedra e tal aí eu pensei bom eu tenho aquela luz purificadora eu tinha duas aí eu usei uma aí causei bastante dano nele ele ficou com 1 de vida e eu estava com acho que 10 de vida mas aí ele conseguiu segurar o jogo não veio outra luz purificadora aí ele acabou virando eu perdi de 0 a 1 nossa isso foi no torneio Origem dos Campeões né que você estava participando foi ontem olha só que engraçado lembrando também que a semana 5 do Origem dos Campeões a final vai ser na próxima terça-feira então o pessoal que está participando que está chegando aí na final lembra que terça-feira tem a grande final e na sexta que vem a gente tem a segunda partida aí do Duelo dos Campeões 1 é o nosso primeiro Duelo dos Campeões todo mês a gente vai ter um diferente então chega de conversa vamos agora para o terceiro jogo vamos lá vamos ver qual que vai ser a estratégia agora Cassandra versus de novo Ignatius é vamos ver Cassandra versus Ignatius pois é já pelo visto ele está usando uma Cassandra que também tem prisão mas uma Cassandra que está sendo bem utilizada né pela galera também de elo alto e tudo mais que é uma Cassandra mais voltada para o Fortuny enquanto isso o Raça Joint vai usar acho que o mesmo Ignatius que ele usou na última partida lá isso ele vai repetir o deck da última agora vamos ver né porque agora como o BR Soul Power não vai usar um lock vamos ver pode ser que seja um pouco mais equilibrado né vamos ver vamos ver realmente não dá para prever muito essa partida agora está mais difícil realmente exato deixa eu ver aqui o que o pessoal está falando aqui nos comentários porque a facção Inferno é predileta de tanta gente o Sérgio está falando aqui bom é a minha favorita eu acho que na verdade você tem que escolher uma facção no início e aquela facção que você escolher vai acabar sendo sua favorita mesmo o bacana do Inferno para iniciantes é que são cartas mais simples é demais tirar dano do adversário então fora que as artes também eu acho que aí é uma questão pessoal minha eu acho as artes das cartas Inferno muito legais inclusive o pessoal lá do time de arte acabou fazendo uma carta em cima de uma foto minha não sei se o pessoal aí na comunidade acabou vendo enfim acaba sendo uma questão realmente de gosto mas realmente eu vejo que muito mais gente gosta das cartas Inferno até o Jonai Jet falando eu não tenho facção preferida eu tenho herói preferido é realmente acaba que depois com o tempo quando você tem diversos heróis já diversos decks você vai ter a possibilidade de ter deck de todos todas as facções tudo e aí você vai realmente optar mais pelo herói não tanto pela facção e o Drac PP falando como diz o Enclase o Enclase ele é se não me engano é um francês que faz muita live stream também de Duel of Champions mas ele faz a live stream em inglês então quem souber quem entender em inglês pode acompanhar as lives dele aí ele falando como diz o Enclase por que jogar de Cassandra porque ela é meio rush meio lock meio control meio tuto ela pode ser usada para muitas coisas isso é bem bacana bom agora vamos ver aqui as opções do BR Soul Power ele teoricamente ou ele vai se defender agora com essas criaturas que ele tem ou ele vai tentar pelo menos tirar 3 de dano do Rasta Joint vamos ver se é isso mesmo que ele vai fazer agora tá complicado talvez ele compre uma carta agora né exato vamos ver comprar uma carta ganhar recursos aí vai ficar com se bem que agora ele vai vamos ver deve aumentar agora a sorte dele porque o Cassandra você normalmente leva até um Might 3 e se você quiser depois subir com um Might 4 não precisa subir tão no início do jogo ela é muito boa por isso porque já no início do jogo basta um Might 3 que já dá pra você segurar bem as pontas assim daquela do início do jogo e aí vai subindo o fortune vai subindo a sorte né você vê que o Rasta Joint usou ali um monte olha ele fez uma jogada muito rápida né ele acabou destruindo grande parte das criaturas do BR Soul Power deixou ele só com uma criatura aí com vida 1 enquanto isso o BR Soul Power tem 2 paos que ele pode invocar e já atacar automaticamente mas ele também tem ali a ponte que ele pode retornar cartas pra mão ele tem algumas opções tem 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 aquela devoção os devotos da Cassandra também que pode pode se curar então quanto mais criatura em jogo mais ele vai poder se curar então é bom por isso então você é como até o deixa eu ver quem foi que falou foi o Jonas deixa eu ver o BR Soul Power falou a minha facção preferida é a Academy mas não acho que são os decks mais fortes do momento pode ser e ele confirmou que o Inglês é alemão na verdade é alemão beleza isso aí que a comunidade alemã também é muito grande a gente tem hoje fortes no momento a gente tem Polônia França Alemanha e Brasil são os 4 maiores atualmente mas isso o Brasil chegou agora em 2 meses foi bem recente assim a gente começou o trabalho aqui o pessoal começou a se animar tá bem legal e cara a gente tem tudo pra ultrapassar todo esse pessoal aí e criar uma comunidade muito forte de Dove Champions ainda mais porque se não me engano eu vi uma pesquisa falando que acho que o brasileiro é o primeiro é o segundo mais que joga jogos gratuitos free to play então isso daí tem muito pra aumentar exatamente bom enquanto isso o BR Soul Power tá aumentando a quantidade de recursos agora ele tá com 8 de recursos isso ele ainda não decidiu ali qual é o que ele vai aumentar se vai pegar uma carta se vai botar fortune se vai aumentar o might ele ainda tá meio que decidindo ali é ele usou esse altar de acho destruiu a criatura alvo e então destruiu a criatura alvo inimiga e ele acabou destruindo ali aquela Sucubu lá enquanto isso Raça Joint colocou o Sucubu pra baixo pra se defender e já passou a vez dele muito rápido o Raça Joint tá jogando é porque eu não reparei nessa jogada agora a mão dele mas pra ele não ter colocado criatura nenhuma que ele só deve tá com magia é e é exatamente isso você vê que ele ficou com 6 de recurso ele não tem muito o que fazer mesmo enquanto isso o BR Soul Power tem bastante condição ele pode tirar mais 3 de dano usando o Pao isso colocou mais recurso na mão dele mais recurso ponte quebrada pra voltar aquela unidade agora vai usar prisão que vai perder um turno agora aí o Raça Joint só podendo aumentar comprou uma carta e acabou ficando com 0 recursos passou e olha lá ele pegou agora pilhagem que corta pela metade a quantidade de recursos do próximo turno do Raça Joint exato e existem diversas apesar de estar sendo um modo muito utilizado da Cassandra tem muita variação pequena variação por exemplo tem decks que não usam pilhagem preferem usar outras cartas tem outros se você quiser uma coisa mais controle aí você faz como o BR Soul Power tá fazendo bota pilhagem então tem pequenas variações assim de cartas que você pode fazer algumas diferenças ainda bem bacana lá agora é o Raça Joint só tem 3 pra recursos acabou invocando o Sucubo e comprou uma outra carta enquanto isso o BR Soul Power olha lá o Raça Joint tem 9 de vida ele pode tirar agora 4 na verdade 5 se ele colocar o Paú do lado daquele Cavaleiro pode tirar 5 de vida ou 6 ele pode botar o Coletor de Dízimo lá de um lado o Paú Death Seeker do outro pode tirar 6 de dano e olha pegou agora uma carta que você descarta a mão e compra 5 olha só realinhamento cósmico é isso se ele usar o realinhamento cósmico com uma singularidade cósmica em mão retorna todo o cemitério pro deck dele exato olha lá colocou o Paú ali aumentou 2 por enquanto ele pode tirar 5 vamos ver o que ele vai fazer é usou aí pra ganhar mais recurso e curar aproveitar se curar também usou o Pod é e olha o que aconteceu aquilo que eu falei agora tá certo ele desceu ali e não precisou invocar aquela outra criatura ele só desceu exato é Raça Joint tá com problema aí 18x3 não é brincadeira não é agora um Paú Death Seeker pro BRSoul Power mesmo que ele roube criatura ou que ele coloque criatura na frente mas um Paú Death Seeker pro BRSoul Power é fim de jogo pois é você vê que agora o Raça Joint acabou roubando uma criatura ali do do BRSoul Power mas o BRSoul Power acho que tá relativamente tranquilo agora né tá 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 bem tranquilo aí ele tem o Tesoureiro Cruzado que foi nerfada nessa última expansão ela era Might 3 aí até o Jason se não me engano ou Jason Paradise ou não sei quem que foi que falou eles viram que era boa até demais essa carta com Might 3 então eles tiveram que botar pra Might 4 Força 4 porque pra dar uma pequena nerfada nela mas mesmo tendo nerfada ainda continua sendo boa você vê que o BRSoul Power usou ali aquela carta contínua lá em cima e não pra evitar que o Raça Joint invoque criaturas mas sim pra usar magias magias exato interessante e acabou dando certo né porque o Raça Joint tá com a chama proibida ali na na mão e dois paôs olha lá ele já tem seis de dano aí na manga se ele quiser mais ele tem que tomar muito cuidado cara porque se o BRSoul Power tiver mais um paô em mão já era cara não tem o que fazer exato mas um paô da FC que era acabou aqui o Virgins deixa eu ver já perdi com 250 o Jack para uma asala falando comentando sobre o Jack o torneio bolada né que é o Jackpot é o Jackpot ó tem também um pessoal aí o Todgen né que começou há pouco tempo ainda tá perdido cara não se preocupa você pode depois acessar esses vídeos no canal do Ubisoft Brasil no Youtube ou mesmo aqui no Twitch tem o canal do Marcelo que é o canal Vim Vídeo Joguei que ele ensina muita coisa nova tem a comunidade né o grupo do Facebook criado pela comunidade brasileira cara procura esses três lugares que você com certeza vai ficar pró rapidinho no jogo cara é aquilo informação é o que não falta tem na comunidade do Facebook tem muita informação que você pode tirar de bacana pois é tem o meu canal também tem as live streams tem muita coisa legal que dá pra você aprender bem mesmo exatamente exatamente vamos ver aqui agora ele pode bom ele pode se defender agora porque o raça joint tem três cartas ele usou realinhamento cósmico ele deve estar tentando comprar carta a rodo pra conseguir algum paô alguma carta que tire 3 de dano ele deve estar pensando isso agora pode ser porque vamos botar aí eu imagino que ele deve estar então com uns 3 ou 4 paô deathseeker nesse deck então por isso que ele deve estar usando ele vai usar essa daí pra ganhar mais um pouco de recurso ele pode usar mais um realimento cósmico pra tentar pegar mais um paô ele pode usar se ele quiser mas ele resolveu agora usar não usar ele vai usar pilhagem isso pra aquilo controlar um pouco mais a partida ele vai ficar só com metade de recurso é tá quase GG tá quase GG mas o GG não quer sair pois é agora ele vai ter que se preocupar em defender ali embaixo se bem que ele pode vamos ver ele só tá com 5 né 5 de recurso pois é pegou só metade é matou 8 a 3 hein tá começando a mudar um pouco a cara dessa partida vamos ver o que que BR Solpower agora vai fazer mais um realimento cósmico não veio não veio paô deve estar desesperado agora cara agora tem uma prisão se ele usar se ele usar prisão e botar nada em jogo ele toma mais 4 de dano ele vai ficar 4 a 3 mas acho que ele não pode arriscar hein cara é a não ser que ele invoque uma criatura é porque o Rastajoy também tem paô Deathseeker né é e a prisão é custo 5 cara é muito cara é melhor ele colocar criatura é ele botou uma ali e tem essa ah vai ah ele vai ah buscou paô olha só buscou paô buscou paô botou uma criatura em jogo usou o altar aquela altar e trouxe o paô incrível cara nossa eu acho que eu nunca ia ter pensado nisso é pra falar a verdade é pra falar a verdade eu não tava nem lembrando disso pois é bom GG terceiro GG da noite BR Soul Power 3 a 0 nossa ganhou tranquilo tranquilo não eu acho que a primeira e a última partida ali deu um sufoco foi legal mas acabou levando aí 3 a 0 nessa melhor de 5 pois é BR Soul Power o Bruno é então o grande finalista do Duelo dos Campeões ele vai esperar agora o outro finalista que vai sair na semana que vem e aí a gente vai ter a grande final dia 24 não percam a grande final pra gente eleger aí o melhor jogador brasileiro pelo menos do mês e lembrando gente que todo mundo que começar a ganhar aqui no Duelo dos Campeões cara tem chance de participar em próximos campeonatos muito bons a Ubisoft lá fora tá de olho nos grandes jogadores do Brasil então meu se você quer chegar lá na frente quer inclusive até um dia meu viver jogando videogame e tal em competições eu já vou dizendo agora tenta jogar do Off Champions vai ter muita novidade boa principalmente pro Brasil então torneio presencial a gente deve ter aí ainda esse ano não posso prometer nada mas é uma opção e aí até vou poder conhecer todo mundo nem conheço o Marcelo inclusive pessoalmente a gente acabou só conversando online mesmo enfim o BR Soul Power Brasil ganhou essa e é isso aí gente então meu muito obrigado por participarem foi muito bacana e agora semana que vem é o quem são os dois finalistas ou o semifinalista Drak e Pepe versus Apucagedon o Apucagedon foi o vencedor se não me engano do segundo torneio e o Drak e Pepe foi o último que ele acabou ganhando que o Virgin acabou sendo desclassificado por ter chegado tarde enfim ele até tava zoando isso agora há pouco quero ver se alguém vai ser desclassificado de novo enfim meu regra é regra realmente a gente teve que optar daquela maneira e é isso aí vamos ter agora sexta que vem Drak e Pepe versus Apucagedon e na outra sexta aí um desses dois contra o BR Soul Power pois é e isso ainda é referente ao mês de dezembro de 2013 então ainda vamos ter o campeão de dezembro de 2013 sendo que já tá rolando de novo a origem dos campeões pra gente saber em fevereiro quem vai ser o campeão de janeiro e assim vai né exatamente isso gente então enfim Marcelo se você quer postar aí o seu canal no chat aí pro pessoal te seguir quem ainda não te segue lembrando que o Marcelo tem o canal Vim Vídeo Joguei no YouTube muito bacana ele posta aí vídeos pra quem tá começando posta estratégias muito bacana então sigam ele ele colocou aí ó Vim Vídeo Joguei e é isso aí você quer falar mais alguma coisa Marcelo? Pois é lá o meu canal eu faço alguns faço vídeos né eu faço outros gameplays também mas ele é mais focado em Dua of Champions e também quero trazer aí novidades eu vou começar também fazer as minhas live streams também vou também trazer alguns convidados pra gravar vídeos comigo gente aí da comunidade tem o Panetone Ubisoft que óbvio já está convidado mas também tem outros jogadores aí também que eu vou convidar pra gente tá fazendo vídeos juntos batendo papo e eu acho bacana isso ter essa interação com a comunidade pra vocês a gente cada vez mais tá criando esse ambiente bacana dentro da comunidade eu acho bacana eu acho legal isso é isso aí gente enfim obrigado Marcelo obrigado aí por por participar mais uma vez comigo tranquilo tamo aí só pra deixar um suspense pessoal aí pra vocês já talvez ficarem empolgados não sei se vocês repararam mas eu tô com uma camiseta especial aqui deixa eu colocar aqui ó ó a camiseta Imune Retaliação e atrás Imune Retaliação a gente tem aqui ó Duel of Champions é isso aí fica aí de suspense temos novidades aí chegando já estamos aqui com essa camiseta vamos ver quem será que pode ganhar uma camiseta assim né é isso aí então é isso aí pessoal muito obrigado por participarem por enviarem mandem sempre sugestões pra mim no Facebook Panetone Ubisoft muito fácil de me achar o pessoal me conhece enfim muito obrigado mesmo e até a próxima gente valeu até mais valeu galera abraço tchau tchau tchau